Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Bahia tem 10 mortos, 267 feridos e 6,3 mil desabrigados. Estado registra 220 mil atingidos pela chuva e 51 municípios em emergência. Dados divulgados pela Defesa Civil do Estado nesta segunda, 13 atualizam a situação das chuvas no Estado. No domingo, o presidente Bolsonaro e o governador Rui Costa sobrevoaram áreas atingidas. Após seis dias de chuvas intensas, a Defesa Civil do Estado da Bahia, SUDEC, informou no começo da tarde desta segunda-feira, 13, que o Estado registrou 10 mortes e 267 feridos. Além disso, 6.371 estão desabrigados, outros 15.199 desalojados por causa dos estragos causados pelos temporais no Estado. No total, 220.297 pessoas foram atingidas pela chuva e 51 cidades decretaram situação de emergência. Em Amargosa, duas vítimas do soterramento ocorrido na madrugada de sábado foram encontradas mortas no domingo. As vítimas foram identificadas como Elita Pereira, de 80 anos, e Eliana Pereira, de 40 anos. Nesta segunda-feira dia, 13, as buscas foram retomadas porque um homem identificado como Giudásio Ribeiro, de 89 anos, esposo de Elita e pai de Eliana, também estava no imóvel no momento do soterramento. Em Medeiros Neto, imagens aéreas feitas no domingo registram os estragos causados pela chuva na cidade. De acordo com a Prefeitura, a estimativa é de que mais de duas mil pessoas tenham ficado desabrigadas ou desalojadas no município. O município decretou estado de calamidade pública. Ainda segundo a Prefeitura, choveu cerca 300 milímetros no intervalo de três dias, quando a média de chuva esperada na cidade era de 40 milímetros para o mês de dezembro. Os rios Água Fria e Itaim transbordaram e a ponte que liga o centro da cidade ao bairro de São Bernardo ficou submersa. Já em Apuarema, após o rompimento de duas barragens no município de Apuarema, os moradores da cidade começaram a analisar os estragos causados pela força da água. Moradores relataram momentos de tensão após o rompimento das duas barragens na sexta-feira. Em Itamaraju, o prefeito Marcelo Angenica contabilizou os estragos causados pelas fortes chuvas na cidade, que fica no sul da Bahia. Segundo ele, cerca de 150 casas foram destruídas. A cidade teve situação de emergência reconhecida pelos governos estadual e federal. Três pessoas morreram em decorrência da chuva, na última quarta-feira dia 8, quando um barranco deslizou e atingiu seis imóveis na cidade. As vítimas, duas crianças, de 4 e 9 anos, e o tio delas, um jovem de 26, estavam em casa quando foram atingidos pela lama e pelos escombros. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Acesse o link na descrição e descubra!